Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento também os demais membros da mesa diretiva, vereadores presentes, o público que nos acompanha pessoalmente, através das redes sociais. Boa tarde. Doutor Brasil, meu querido professor, seja bem-vindo. É com uma grande honra que nós, vereadores, participamos desta moção para vocês. São vocês que estão lá no dia a dia e utilizam do espaço da Pestalozzi, esta escola que tanto nos orgulha e que em vários momentos estão aqui para serem homenageados. É uma honra ter vocês aqui nesta casa na tarde de hoje. E é claro, como tudo tem uma história, tudo precisa ter um início, e nós temos aqui, então, desde 1977, através de alguém que, sim, que acreditou que era possível fazer diferente. Obrigada. Obrigada, obrigada ao Osmar, que assume aí a diretoria atualmente, que está aí frente à Pestalozzi. À Cris, que também é nossa representante e tanto defende esta instituição. Falo também aqui sobre a caminhada. Esta caminhada é uma manifestação pacífica que aconteceu no último sábado. Tivemos a presença de vários deputados. que, como vocês puderam acompanhar, foi realmente uma manifestação pacífica, sem discursos políticos, apenas o silêncio, para que o nosso município seja ouvido de uma outra forma e que realmente faça valer a legalidade a partir da Constituição. Então, como já mencionado aqui anteriormente, o marco temporal, ele já é um fato, uma legalidade, basta que ele seja colocado em prática. Eu gostaria aqui de deixar o meu carinho e a minha admiração a todos os servidores públicos do dia de hoje. Os parabéns. Que vocês continuem firmes nessa caminhada, servindo ao bem comum, ao nosso município como um todo, no dia de hoje eu parabenizo. E também gostaria de lembrar aqui, ontem, dia 27 de outubro, há 42 anos foi o dia da qual houve o total alagamento das sete quedas. É claro que a gente não pode viver de passado, mas a gente pode, sim, através do passado, fazer um novo futuro. E Guaíra já perdeu muito. E temos muito a construir. Então, quando iniciaram o processo de alagamento, lá no dia 13 de outubro, foram 14 dias da qual a natureza pediu socorro. E no dia 27 de outubro, foi o último suspiro, deixando e formando o lago que hoje nós temos aqui no município. Então, com muito pesar, Guaíra permanece sempre em luto, mas nós podemos fazer diferente através de tudo o que nos aconteceu. Então, deixo aí a nossa saudade e a nossa consideração do que realmente foi importante para o nosso município. Eu volto nos cinco minutos para falar sobre a Feira Mercadológica. Na última sexta-feira, nós tivemos lá no Neineote a formatura do Educar PRF. Então, lá na ocasião, havia aproximadamente 500 alunos da rede pública e privada participando da formatura do Educar PRF. Então, na conjuntura da qual o trânsito está sendo assumido pela Guarda Municipal do nosso município, levando em consideração que a Guarda e o município estão preparando para que haja realmente uma educação de trânsito, o nosso prefeito, Heraldo Trento, apresentou o projeto Escola Educar PRF. Então, seria uma escola de trânsito que funcionará dentro do nosso município, para que realmente a educação de trânsito passe a ser mais eficaz e, consequentemente, no futuro tenhamos adultos mais conscientes das leis de trânsito da qual é submetida a nossa Constituição e o nosso município também. Na mesma data, nós tivemos aí, sexta-feira passada, a primeira feira ecológica, é isso, vereador Ferroquina? E lá nós tivemos a apresentação de alguns trabalhos relacionados ao meio ambiente. Então, eu parabenizo aqui a servidora Marlene Dallacosta, que conduziu muito bem esses trabalhos, inclusive eu fui convidada para ser jurada lá, e foram premiados, então, os participantes da primeira feira ecológica. Quando nós falamos de feira, nós temos aí também, no próximo dia 29 de novembro, a feira de empreendedorismo do Colégio Estadual Roosevelt. O empreendedorismo é uma das vertentes relacionadas ao ensino médio. Empreender é o quê? Correr riscos. E aí o adolescente, na escola, ele está tendo as primeiras noções do que é empreender, do que é você transformar algo. E essa feira acontecerá, então, lá no estacionamento do colégio. E aí nós convidamos a comunidade a estar participando. Lá serão comercializados roupas, calçados, gêneros alimentícios, de forma geral. E para fechar a minha fala aqui hoje, nós recebemos um ofício da comunidade escolar, do Colégio Estadual Mendes Gonçalves, sobre a colocação de um movimento dentro do município, dentro do Estado, na realidade. E o município seria contemplado com esse colégio. O programa de governo do Estado, parceiros da escola. Então, seria a terceirização do Colégio Estadual Mendes Gonçalves. Essa terceirização, ela acontecerá no próximo ano, 2025. E a comunidade escolar, ela não está contente com essa terceirização. Então, se você for analisar o projeto em si, ele tem algumas vertentes que não se encaixam no colégio especificamente da qual querem implantar. Por exemplo, o Colégio Mendes Gonçalves tem o maior IDEB do nosso município. Recebeu o prêmio Diamante. Esse programa é para instituições da qual não tem IDEB alto. Segundo, esse programa também é destinado a escolas que têm estrutura precária. Não se enquadra também. A estrutura do colégio é muito bem elaborada. Então, o projeto em si, ele pode ser adiado e aí a comunidade escolar está batalhando para que isso realmente aconteça. E nós aqui recebemos, então, esse ofício e iremos chamar o chefe do Núcleo Regional de Toledo para uma conversa e depois darmos uma resposta à sociedade. Muito embora, enquanto vereadores, nós não podemos legislar nesta causa. Então, fica aqui o apoio à comunidade apenas. Seriam essas as minhas considerações. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigada.